A CPI do Cachoeira tinha hoje quatro depoimentos de pessoas ligadas ao governador de Goiás. Só duas compareceram. O primeiro a falar foi o dono de uma faculdade e administrador de uma empresa imobiliária. O depoimento girou em torno da casa que o governador de Goiás, Marconi Perillo, vendeu no ano passado, e onde o contraventor Carlos Cachoeira foi preso. Segundo Walter Paulo Santiago, o imóvel foi comprado pela empresa Mestra, da qual era administrador. O depoente disse que pagou 1 milhão e 400 mil reais em dinheiro. Não paguei com cheque, paguei em dinheiro, em moeda corrente, nota exclusiva de 50 e de 100. Mas não soube dizer de onde saiu a quantia. Eu não saquei o dinheiro. O dinheiro foi a minha entrega pelo nosso contador. Eu tenho certeza que o dinheiro foi tomado e emprestado. De quem? De uma das empresas nossas. O dinheiro teria sido entregue a Lúcio Fiúza, assessor de Perillo, e Vladimir Garcês, ex-vereador de Goiânia. Em depoimento à CPI no dia 24 de maio, Garcês deu outra versão. Não sei quem são os emitentes e nem perguntei a quem o Cláudio recebeu esses cheques. Repassei os cheques para o Lúcio, assessor do senhor governador. Os cheques eram nominais ao senhor governador. Segundo a PF, o imóvel teria sido pago com três cheques do senhor Leonardo Almeida Ramos, sobrinho de Cachoeira. Não conheço essa pessoa, nunca vi. O governador Perillo afirma em entrevista ao Jornal Popular que recebeu em cheque e fez os repósitos conforme combinado. Se recebeu em cheques, não foi de mim. Alguém está mentindo, porque um diz que foi em cheque e o outro diz que pagou em dinheiro. Walter Paulo Santiago também disse que mesmo após a compra, a casa foi emprestada a uma amiga de Vladimir Garcês. A senhora que eu sei que, hoje eu sei que morou lá, nunca a vi, nunca a vi, não a conheço, nunca me ligou, nunca me agradeceu. Questionado, confirmou que se tratava de Andressa Mendonça, mulher de Carlos Cachoeira. Essa moça, o senhor poderia nos informar quem era? É Andressa, Andressa. Santiago negou ter negócios com Cachoeira. Seu Carlos Cachoeira, já almocei com ele durante toda a minha vida, cinco vezes. O senhor era sócio do seu Carlinhos Cachoeira? O seu Carlinhos Cachoeira é sócio oculto nas faculdades? Seu Carlinhos Cachoeira é sócio oculto do senhor na mestra? Não, 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 não. Admitiu ter se encontrado uma vez com o senador Demóxines Torres e disse que mal conhecia o governador de Goiás. Tivemos residência no mesmo condomínio e nunca frequentamos a casa um do outro, nunca frequentamos a casa um do outro. Nossa relação sempre foi de respeito de um cidadão comum com uma autoridade de seu estado. Mais adiante, mudou a versão. Ele já foi em cinco formaturas da faculdade padrão. A gente não se conversa lá dentro. E ele foi em dois casamentos de minhas filhas, de meus filhos, um de uma filha e um de um filho. Ele foi em dois casamentos. Santiago se comprometeu a entregar os sigilos bancário, fiscal e telefônico dele e da empresa mestra. Já a outra depoente, Sejana Martins, falou pouco. Disse apenas ter deixado a empresa da qual era sócia em julho do ano passado e que desconhecia a negociação do imóvel de Marconi Perillo. Não conheço o senhor Carlos Cachoeira, não tenho nenhum relacionamento pessoal, profissional com nenhuma pessoa que é inquirida pela CPI. Hoje também...